Na tarde desta terça-feira, dia 26 de maio, 20 alunos foram formados pela Secretaria de Ação Social e seus parceiros em um curso de pintura de tecidos. Na oportunidade, foi dado início ao primeiro bazar de trocas, onde as peças confeccionadas pelas alunas são trocadas por alimentos não perecíveis. Ao todo, o curso durou dois meses e meio e teve cargo horário de 160 horas. Como principal objetivo, segundo a Secretaria de Assistência Social, capacitar em pintura de tecidos as participantes. Então, Asli, hoje a gente está encerrando o curso em parceria com o SENAC. Eu gostaria até de agradecer pelo curso de pintura em tecido, no qual nós qualificamos 20 meninas que participaram desse curso profissionalizante, que vão poder também estar expondo seus materiais. E nós fizemos aí o primeiro bazar de troca. A pessoa troca um alimento não perecível pelo artesanato que foi confeccionado no CRAS. Assim, a gente vai estar ajudando também de outra forma a população. Além de estar qualificando a população, nós podemos estar fornecendo aí um alimento para quem está necessitando. Ainda segundo a Aline, as participantes saem capacitadas e prontas para implementar as suas rendas. Sim, elas fizeram um curso de 160 horas, hoje estão capacitadas. E agradecer também, não deixar de agradecer ao nosso prefeito Gaspar, a toda a equipe do SENAC, a toda a equipe do CRAS, que se prontificaram aí de dar esse curso, que tiveram aí acolhendo todas essas meninas durante esses dois meses. Então, para a gente é muito gratificante. E convidar a população para estar conhecendo o nosso CRAS, que até o final do mandato, se Deus quiser, nós vamos estar aí qualificando, com certeza, mais pessoas e principalmente as mulheres do nosso município. O bazar de trocas segue sendo realizado até a próxima sexta-feira, dia 29 de maio. O bazar está proposto até sexta-feira, mas enquanto tiver material, nós vamos estar aí expondo para que a população venha participar e venha também ajudar quem está necessitando, que é um alimento não perecível. Aqui no CRAS, fica na Rua Formosa, nas dependências do CRAS, a gente está aberta aqui das 9 às 3 horas da tarde. Então, as pessoas que precisarem e que sentirem de colaborar com essa ação, nos procurem, que a gente vai estar atendendo e agradecendo a participação de cada um de vocês. Os alimentos arrecadados serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social. Eles serão encaminhados às famílias que ficam em situação de vulnerabilidade social, aquelas famílias que realmente estão passando pela necessidade. Então, a gente vai estar encaminhando para as famílias, porque geralmente a gente tem aí esse público-alvo que nos procura e a gente vai estar encaminhando para elas. Entre as alunas, o curso foi bem avaliado. Entre elas, como no caso da participante Jaqueline Galvão, que teve que percorrer diversos quilômetros entre o setor Pietrobon e a sede do município para realizar o curso. O que me motivou foi ver tantas pessoas aqui tendo uma dificuldade maior que a minha, às vezes, estando vindo e eu, não, eu vou conseguir, eu vou lá. Não foi fácil, mas eu consegui. A sensação é muito boa, uma sensação de trabalho realizado, que eu consegui, que eu sou capaz. Para a coordenadora do CRAS, Maria Fá, os cursos foram bem avaliados por proporcionar capacitação à população. Para nós é muito importante, porque foram 160 horas-aulas, praticamente dois meses e meio, que esse pessoal está aqui se capacitando. É uma parceria da Secretaria Municipal, através da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal, o CRAS e o SENAC. Foram 160 horas-aulas nesse curso de artesão em pintura em tecido. O principal objetivo é capacitar as mulheres, principalmente as mulheres beneficiárias do Bolsa Família, para que elas possam adquirir mais renda, para auxiliar na sua família, na sua despesa de casa. Está capacitando essas mulheres para que elas possam fazer seus produtos e vender, comercializar, e ser inserida no mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto